Salve, salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão E rapaziada, eu vou ter que falar bem baixinho Hoje vocês já sabem pelo título e pela thumb Eu tenho que falar baixinho porque eu vou jogar de madrugada E eu moro com minha mãe Minha mãe está dormindo neste exato momento Porque ela tem que acordar cedo amanhã pra ir pra trabalhar Então, basicamente, eu não posso gritar hoje rapaziada E vocês sabem porque eu sou conhecido, né? Então basicamente, vamos jogar aqui umas partidas no estambulgais E eu vou botar só os mapas mais difíceis Pra ver se eu fico bravo e eu tenho que segurar o meu grito Porque senão minha mãe vai acordar, vai pegar um cabo de vassoura, moleque E ela vai fazer bem assim comigo, assim Bem nas minhas costas, tá bom? Mas eu vou resistir rapaziada Eu vou ficar falando assim, bem baixinho Eu só não fico falando assim porque senão vocês não vão entender nada Deixa o like aí galera, por favor E se inscreva no canal também, estamos quase chegando a um milhão de inscritos Não esqueça de usar o meu código aqui na lojinha do estambulgais, tá bom? Você vem na loja aqui até o final dela E vem em Apoie um Criador Aí você vem em Inserir Código aqui, escreve Lucão E clica em Apoiar Aí pronto, sua loja vai ficar assim E você vai estar me ajudando demais, tá bom? Vamos pro vídeo Então bora que bora rapaziada Primeiro mapa já começa aqui no Dawn Beach Halley Eu já estou todo bugado aqui Sai da frente, sai da frente, sai da frente Beleza, beleza Não, 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 não Tá, caia pra cá Existe a burla lá ainda? Eu acho que não, né rapaziada Eita, eita Beleza, joga pra lá Vai, vai, vai Vai bola Não Ah não, eu voltei tudo, velho Eu voltei tudo, galera Beleza, burla, burla, galera Isso aqui é burla Isso aqui é burla Eu vou por um lugar diferente agora Ó, beleza, gostei Gostei disso aqui, galera Ah, claro que ele vai me bater, né? Me joga lá pra... Boa, boa jogo Sai, para de me socar, velho Beleza Vamos por aqui, ó Porque aqui é um lugar diferenciado, rapaziada Aqui ninguém vai, ó Ainda vai por aqui agora Beleza, beleza Aqui eu tenho uma lemolência, rapaziada Aqui vem na mal... Ai, quase que eu tomei uma bolada Quase que eu tomei uma bolada, mas não tomei E tô de boa Não Tá, beleza Beleza, beleza, Lucão Beleza, Lucão Bora que você tenha... Bora que você tenha uma chance Bora que você tenha... Pula ali, pula ali Boa, boa Nossa, nossa Nossa Calma, calma, Lucão Respira, respira Beleza, beleza Isso aqui vai voltar? Ou vai vir reto? Nossa Tá Não, 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 não Sai, bola Sai, coisa Galera, eu não sei passar daqui, velho É muita coisa, é muita coisa Olha isso, é muita coisa, velho Vai, vai Beleza, ganhei, ganhei, galera Ganhei, galera Para, galera Sai, velho Beleza, beleza Ganhei, ganhei Amém Bora, rapaziada O segundo mapa aqui é Super Water Parker Peter Parker E, rapaziada Meu jogo tá bugado Eu não tô conseguindo usar o invisível, cara É sério Eu tô clicando no botão invisível e não vai, cara Tá, beleza Beleza Beleza, Lucão Vamos Lembrando que aqui não tem a burla mais, rapaziada Aquelas burlas lá, Brabona, que eu sei Não existem mais Então, basicamente Boa, Brabox Boa, Brabox Filha de uma safada Olha Beleza, beleza Aqui eu acertei, né Aqui eu acertei, beleza Beleza Ah, galera Aqui eu tô triste Esse mapa eu sempre ganhava, rapaziada Ah, é sério Ah, é sério o jogo É sério o jogo É sério Ah, velho Esse mapa aqui eu nunca perdi, rapaziada Beleza Nossa, velho Me atrasou mais ainda Porque deu uma batidinha ali na madeira, velho Olha lá Mano, que mentira, velho Que mentira Ah, velho Esse jogo tá bugado, rapaziada Na moral, velho Mas, enfim Não bate no fogo, não É, aqui eu já perdi, já, rapaziada Não existe mais a burla, não Com a burla aqui eu sempre ganhava Eita, passei aqui Todo mundo com a bola Mas é brincadeira isso aqui, né, rapaziada Isso aqui é brincadeira, velho Uó Ah, o que? Oxe, eu botei tudo, velho Eu botei tudo, cara Ah, o bichinho sai da bola também Tudo bugadão, velho Em vez de ele sair normal, deitado Ele sai com a bola em pé Bora, rapaziada Ah, não Ai, cara Eu botei esse mapa sem querer, rapaziada Botei esse mapa aí no negócio pra virar Meu Deus, velho Meu Deus, velho Tá explicado, né Porque eu botei esse mapa sem querer, rapaziada Esse mapa aqui, tipo assim Não tem como passar, velho É impossível, entendeu Porque tem muitos caras aqui Que vai ficar tentando me bater Ó lá, ó lá o Samu Você viu? Ó lá, ó lá Eu tomou um outro soco O meu invisível não tá funcionando, galera Eu não tô brincando Eu tô apertando o botão aqui do invisível Mas não tá indo, cara Esse jogo aqui tá de brincadeira comigo já Papo reto Eu já tô em desvantagem aqui Ó lá o outro me dando bloco Todo feio Sai daqui, cara Sai daqui Vai fazer seu jogo lá, cara Vai ganhar a partida Ah, cara Meu Deus, velho Ó lá Eu morri aqui porque eu vi que o outro ali ia me bater Aí eu pensei Tá, já que você vai querer me bater Eu vou Eu vou morrer aqui antes Ó, esse aqui que eu fiz foi cagada Beleza, beleza, Lucão Beleza, Lucão Tá, tem uma chance ainda Tem uma chance ainda Ó os caras voltando aqui tudo pra me bater, velho Boa, bobo Boa, bobo Vai, vai Não, não Beleza, beleza Burla É burla, rapaz Isso aqui é burla Toma Beleza Beleza, Lucão Nossa senhora Aqui eu joguei bem, tá? Que isso Opa Agora caiu o mapa bom Agora vamos que vamos, rapaz Mas eu já nasci num lugar não privilegiado Não privilegiado, né, velho Beleza, beleza Beleza, Lucão Agora é só não errar nada Agora é só não errar nada Opa, o cara tentou bater em mim Bateu no Jean Nice, rapaziada Aqui já ganhei Aqui já ganhei Vamos que vamos, rapaziada Já pode preparar aí que eu vou pra final E a final, rapaziada Pra não ficar todos contra eu Eu botei o Block Dash Teens, né Porque aí vai que, né, rapaziada Vai que Olha lá, o outro queria tanto me bater E errou a burla ali, ó Vocês viram que ele tava dando meio que uma travadinha, rapaziada Só pra eu chegar na distância dele E ele me bater Mas não vai conseguir, amigão Eu sou insano e você perdeu Bora, rapaziada Primeira final aí Na madrugada Quem é meu time? Eu e o Léo Nunca vi esse Léo na minha vida Mas eu confio que ele é bom Léo, vamos que vamos, Léo Eu e Tuto e eu Em The Chats e em Deneu Perdi Perdi não, Léo Tomei um soco aqui, Léo Mas tô de boa, Léo Toma Matei o Shadow Matei o Shadow Matei, eu matei mesmo Eu matei mesmo Mas eu tô sendo pombado, Léo E eu não consigo usar O meu O meu Como é que fala, rapaziada O meu invisível, cara Qual que é a M5, cara? É a M5? Sei lá que diabo é a M5, rapaziada Aí, os caras tão dando um soco invisível aqui, hein Eu tô vendo essa maldade aí, viu, rapaziada Toma Matei o Obama Matei o Obama Vamos que vamos Rapaziada, só eu mato os outros? Tá de brincadeira, é? O Obama renasceu Olha lá Eu mato, os caras já renascem na hora, velho E aí, meu time? Não, continua jogando do jeito que você tá, meu time Não sei nem o que você tá fazendo Mas eu acho que tá bom Porque você não morreu até agora Então continua aí Enquanto eu Enquanto eu vou ficar bagaçando os caras aqui Alguma hora alguém vai morrer, velho Alguma hora algum time aí tem que morrer Hum, tá Os caras me comboam aqui, beleza Toma, matei Hum Opa, opa, dei bloco Ele vai morrer? Vai não Nossa senhora Tomei um bombadaço Quase que eu soco o Twin Matei um aqui Ih, amassei Amassei mais um Deixa eu pegar a bola, não Vai deixando eu pegar a bola, não Mas nice Tentei dar soco nele aqui Não deu certo Olé Ih, Tony Ih, Tony Hungry Ai, tentei Boa, moleque Boa, meu time Boa, meu time Eu e tu contra um agora, moleque Toma Ó, já comecei aqui, ó Boa Boa Nossa, sim O que eu e esse Léo Jogou Meu Deus do céu Nós quebramos, cara Agora Bora, rapaziada Que é o Don't Beat L De novo Esse mapa Eu não posso ficar errando aqui no começo, rapaziada Porque caso a rapaziada Não ficar errando Ó lá, já errei também Caso a rapaziada não ficar errando Lá na frente é muito difícil Passar, rapaziada Vocês viram o tanto de bola O tanto de bicho lá Que tem lá Ó lá Aí eu já começo tomando um Um soquinho aqui Mas tá de boa, galera Não tá de boa, não Ó lá Mas agora eu já consigo ficar invisível Botei o botão certo aqui, rapaziada Já dei um soquinho nenhum aqui Ah, jogo Aí você tá de brincadeira comigo, né? Olha O jogo, o jogo tá contra eu, véi Olha isso, jogo Ô jogo Eu quero ir pra frente, véi Que isso, hein, sampa Tá, o cara roubou minha bola aqui Vai, vai Oi, crazy Ah, ele roubou minha bola também Estouraram minha bola, véi Então vou logo fazer assim, ó Não dá certo, galera Tentei fazer um negócio aqui Pra ver se dava certo Mas não dá certo, não Beleza Ó Ó Pega a bula Pega a bula É, 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 é Oi, brabo Por que meu boneco? Ah, velho Ah, mano Olha esse cara, véi Olha esse cara, mano Sai de ansa Estouraram? Quem que estourou minha bola, véi? Mano Quem que tá estourando minha bola? Mano Tem alguém estourando minhas bolas, velho Que isso, véi Que isso, hein, sampa Ó Ó Ó Ó, ó Beleza, beleza Vai, cai logo Boa Toma Deu soco em um Matei o meu Não, não, não Vai, boneco Boa Beleza, tá Não deu certo Mas aqui, não é, pula aqui, ó Não é, pula na hora Joga pra lá Ah, só tem 70 caras lá na frente Eu aqui jurando que eu ia ganhar, rapaziada Eu aqui juro Ó lá Ah, não, véi Eu saio de um mapa ruim e vou pra um pior, cara Olha esse mapa, cara Esse mapa aqui é impossível ganhar, rapaziada Literalmente Tá, não é literalmente impossível Tá Porque eu fiz isso Eu acho que agora eu ganho, rapaziada Porque isso aqui ninguém nunca fez na vida, rapaziada Olha só Eu peguei uma vantagem gigantesca, rapaziada Fazendo isso Então não tem como nem eu perder mais Ó, olha isso aqui Tem ninguém do meu lado, véi Olha isso aqui Tem ninguém do meu lado, rapaziada Olha que cara, pilantra Sai Sai daqui Sai daqui Vamos que vamos, rapaziada Quase que eu perco Bom, rapaziada O segundo mapa aqui veio Space Race Tá, esse aqui é bem difícil eu ganhar, rapaziada Esse aqui é bem, bem Tipo, bem, 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 bem difícil, galera Tá, beleza Tá, se eu começar bem assim Aí não é tão difícil, não Não, não vou nem tentar fazer burla Eita preula Eita preula Como é que eu fiz isso? Não sei, mas deu certo Não sei como é que eu fiz isso, galera Mas deu super, ultra, mega, certo Ó, ó Vai tomando burla do Lucão Vai tomando burla do Lucão, galera Vai tomando burla Vai tomando burla Beleza, beleza, Lucão Galera Eu não sei onde tá Mas Já, já eu vou saber Eu acho que vai ser esquerda, galera Eu acho que vai ser esquerda Acertei Nossa, eu sou incrível Rapaziada, eu não tô roubando, tá? É realmente esquerda Eu fui o primeiro a ganhar Porque eu sou bom demais Bora que bora, rapaziada Último mapa Quem é meu time? Eu e o Shadow Beleza Eu e o Shadow Duas caveiras, tá certo Se bem que eu não sou uma caveira, né? Eu sou um boneco de voodoo Oxe, já morri? Morri não Tá doido? Toma Eita, meu Deus do céu Tá Beleza Vamos ficar invisível aqui Bem tranquilinho Bem tranquilinho Vou ficar só invisível Pegando as bolinhas, velho Vou ficar só invisível Pegando as bolinhas Oi, Jean Tá? Não tô invisível Eu posso bater Bati, bati Ó, e fiquei invisível Não posso bater mais Não posso bater Não posso bater Ah, Lucão Claro que você pode Não posso É a regra que eu criei aqui Pra não ser tão injusto, tá bom? Pra não ser tão injusto Eita, misericórdia Toma Ai, Lula Molusco Eu ia tomar, viu? O cara me dando bloco, velho Sai daqui, ô cabeça de coco O cara me deu soco invisível, velho Toma Aí vai, Jean Não, 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 não Ih, Jean Não, vou te dar bloco, não Vai, passa aí, vai Você é humilde, galera Toma Eita Eu que matei Eu que matei Não Time, fica invisível, time Fica invisível Pega uma bola Nossa senhora Que moleque bom Meu time é mó bom Poxa, minha bola Machuca os outros, galera Agora que eu vi Minha bola Minha bola machuca, galera Nossa Eu ia humilhar o cara Eu ia humilhar o cara, galera Tá, beleza Não sabia que minha bola Minha bola Fazia os outros perder, não, ó Olha lá Os caras batem na minha bola Eles cois, ó Nossa, eu não sabia, galera Ah, fui combado, velho Não, Shadow Boa, Shadow Boa, moleque Posso salvar Posso salvar que eu tenho bola Nice, moleque Eita, morri, mano Morri, Shadow O cara me empurrou ainda Boa, Shadow Boa, Shadow Não Quebrou Nice Você é o melhor, moleque Você é o melhor de todos Então Beleza Beleza Cuidado, cuidado Hum, boa, boa Matou o Jean Boa Por favor Não Tá, perdeu Usa a bola Tem bola Shadow Moleque Pega, pega Pega Não, Shadow Pega antes Não Moleque Ah, tá Perdeu Perdeu Jogou muito Mas poderia me salvar Linha umas 20 vezes Poderia Mas jogou muito Bora que bora, rapaziada Saideira Vamos de burrito e bonanza Vou rezar aí pra eu chegar na final de novo Porque eu quero ganhar, rapaziada Oh, o Shadow jogou benzão, rapaziada Papo reto Shadow jogou benzão Perdeu umas chances ali de me salvar Ah, perdeu Mas o que ele jogou, rapaz Valeu a pena, rapaziada Valeu a pena as vezes que ele não me salvou Tá Vamos com a bola aqui, ó Beleza Beleza, Lucão Beleza, Lucão Não tinha um negócio aqui pra subir ali, não? Ô, impressão minha Nossa, trolei Trolei nada, rapaziada É burla, moleque É burla É aqui que sobe, ó É aqui que sobe Eu me enganei com aquele lugar lá Beleza Oxi Boa, Ash Voltei, Ash Oi, brigada Tamo junto E agora? Você caindo E agora? Você caindo, Ash Nossa Oxi, ele não caiu não Ele ficou invisível Achei que ele tinha caído Eu fui por cima dos cat chupa E eu fui o primeiro a ganhar Fui por cima dos cat chupa Ah, rapaziada Eu achei que eu ia até a final Mas pelo jeito eu não vou ir, não Esse mapa aqui eu não ganho, rapaziada Não existe eu ganhar esse mapa aqui, tá bom? Quem estiver esperando aí que eu vou ganhar esse mapa Esqueça, tá bom? Olha lá Como é que o cara dá espatulata na minha bola, véi? Não existe isso não, cara Não existe isso não Tá Se eu não tomar nada Eu... Tem chances de eu ganhar, rapaziada Mais provavelmente eu vou tomar alguma bolada Olha lá Hum, quase já tomei uma bombada Tomei, agora tomei Oi, eu desviei Tá, desviei de novo Beleza Beleza, tá Agora eu tenho chances Agora eu tenho chances, rapaziada Nossa senhora Agora eu tenho chances Ó, o Samu aqui, véi Boa, Samu Vai, bobo Mano, tomara que Samu perca, rapaziada Tomara que o Samu perca, véi O cara parou só pra me matar E errou Nossa, Samu Tomara que você perca Tomara que você perca Rapaziada, não precisa parar pra me matar Vamos todos nós passar pra final, véi Vamos todos nós passar pra final Ó aí, ó Que coisa linda Ó que coisa linda, cara Ó que coisa linda Boa, boa, boa Vamos todo mundo Vamos todo mundo pra final Vamos todo mundo pra final Eu não quero tomar bolada, não, véi Não, 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 não Não passar ninguém de mim Sai, bolas Sai, pau Passaram um monte de gente de mim, galera Não 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 Tá, mas eu ganhei do mesmo jeito Ai, que sorte Eu vou pra final Bora, rapaziada Pra encerrar com chave de ouro Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar, rapaziada Eu e o brabo O brabo é bom O brabo é bom, galera O brabo é bom Vamos que vamos Bombreu, rapaziada O brabo é bombreu Mas já salvei, já Ó Ô bicho ruim da miséria Rapaziada Nossa senhora Só deram bombada ali Rapaziada Lembrando Não usem soco Enquanto tá invisível Deixa o invisível acabar Pra depois dar o soco Senão vai ser muito roubado, rapaziada Senão vai ser muito roubado Eita O West morreu ali Muito feio Mas já renasceu Tá de boa Tá Tentei dar uma bombada ali Não deu certo E tomei uma bombada Não Meu time Você tem que ficar invisível Meu time Ô moleque Ô meu moleque Ô moleque Ai, ai Morri Morri Nossa senhora Deixa eu jogar também Como é que é Ô Mori Mori Tá surdo Misera Só vale dar suco Sem time Vizio, cara Toma Obrigado Obrigado Alguma equipe Já foi eliminada Não Beleza Beleza Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa É mesmo Fica usando bola Lucão Dá bolada Não 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 Tá Beleza Não 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 Beleza Beleza Não 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 Bom, rapaz O vídeo fez-se aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ô brabo Você é muito ruim Fui brabo